E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou José Luiz da Silva Corrêa e hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como espelhar a tela do seu celular na tela do seu computador. Confira! Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês mais um vídeo. Para todos vocês que se inscreveram no meu canal, muito obrigado! Mas se você ainda não é inscrito, não perca tempo, desça até aqui embaixo do vídeo e aperte o botão vermelho inscrever-se. E em seguida ative o sininho ao lado do botão inscrito para não perder as notificações em tempo real, ok? É logo após a vinheta, roda aí! Bom galera, resolvi fazer esse vídeo porque sei que tem muita gente que tem muitas dúvidas de como espelhar a tela do seu celular na tela do computador. Por isso vou passar mais essa super dica para vocês. Lembrando que vou mostrar como espelhar na tela do celular Galaxy J5 Prime da Samsung. De outras marcas eu não tenho certeza, mas acredito que é mais ou menos o mesmo procedimento, certo? Vem comigo! Antes é preciso fazer algumas configurações aqui no celular. Clicando aqui no aplicativo, você vem em configurações. Desça até embaixo e vem na opção sobre o dispositivo. Chegando aqui, desça até embaixo em informação do software. Clicando aqui, vai aparecer essa opção número de compilação. Você clica sete vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Após o momento que você clica sete vezes, você ativa uma nova opção no seu Android. Chamada opção do desenvolvedor. Conforme eu já ativei, quando eu clico já fala que eu sou um desenvolvedor. Então você volta. Volta mais uma vez. E você vai notar que vai estar surgindo essa opção aí no seu Android. Você clicando na opção do desenvolvedor. Agora só precisa ativar só mais uma opção. Desce até embaixo e ative a opção depuração USB. Vem aqui e clica nela para ativá-la. Dê OK. E depois pode estar voltando. Volta mais uma vez. Vindo aqui para a tela do computador, você vai precisar baixar um programa muito conhecido, que é o Miholl Go Android Recorder. Tem a opção para experimentar ou comprar. Mas não se preocupe, porque não é tão difícil conseguir o crack dele. No próximo vídeo, estarei passando a dica de como craqueá-lo, tá certo? Para baixá-lo, é fácil. Vem aqui na barra de pesquisa do seu navegador e digite Miholl Go. E é só seguir os próximos passos. E é só seguir os próximos passos. Espere concluir o processo de instalação. Depois que exibir essa tela, aperte Start Now, que já vai aparecer a mensagem de instalação concluindo com sucesso. Em seguida, na tela do seu computador, clica no ícone do Programa Miror Go, que basicamente já é essa tela aqui. O programa já simula a tela de um smartphone. Em seguida, você pega o seu cabo USB com uma ponta já conectada no computador e a outra pluga no smartphone. Clica em Permitir. Chegando aqui, você tem duas opções para você estar fazendo o espelhamento de tela, através do cabo USB ou Wi-Fi. Eu vou estar utilizando o cabo USB que, além de ser mais seguro, pode desfrutar ao máximo aqui das opções. Beleza? Clica em Galaxy J5 Prime. Olha só! Vai estar aparecendo a ligar. Espera concluir até 100%. E como vocês podem ver, eu já estou aqui com a tela do smartphone na tela do computador. Mexendo nos botões do smartphone, vocês podem reparar que aí no computador também está mexendo conforme eu estou mexendo aqui. Por acionar a calculadora, observe que eu aciono os números aqui, lá na tela do computador também aciono. Voltando aqui, você pode usar o mouse do seu computador também. Veja que maravilha, pessoal! Então é isso aí, meus amigos! Ficou para vocês mais essa super dica de como espelhar a tela do seu celular na tela do seu computador. E aí, gostou das dicas? Se vocês gostaram mesmo de verdade, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. E é claro, se você ainda não é inscrito, não deixe de inscrever-se, para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e, como vocês já sabem, nós encontramos nos próximos vídeos. E para continuar a curtir os vídeos do canal, escolha um dos vídeos ao lado e dá um clique para desfrutar do melhor canal de vídeos-aula do YouTube. Valeu e até lá!